Sopa, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Eu gosto mais daquela. Homem macaco não tem alma e nem coração. Então, galera, estamos aqui com mais um vídeo de free-free para vocês. Vamos aqui... Em qual lugar? Mulher. É... Não sei. Pode ser aqui? Capital? É. Capetão? Vamos. Pode ser Capetão. Espero que não caia ninguém conosco. Isso aqui é uma ranquete. Isso aqui é uma ranqueada, tá, galera? Então, vamos que vamos. Reiniciou a temporada por esses dias. Então, vamos que vamos, né? Né? Cara, eu estou com passe, sim. Antes que vocês perguntem, sim, eu estou com passe. Pela glória do Divino Espírito Santo, Raul gastou dinheiro para comprar passe. Puta merda. Aproveitei aquela promoção de... Bota 500 ganha mais 600, não foi? É. Aí, aproveitei e comprei o passe. O meu está travando um pouquinho, né? Como vocês podem ver, tem um demônio caindo aqui do meu lado, não é mesmo? Tem? Tem. Ah, você está com coisa, né? Isso. Tá. Estou caindo em uma casinha aqui, perto da escola. Eu estou com os canas. Ele caiu lá pela beira da lagoa, tá? Tá. Da lagoa, não. Da mar. Lagoa. Tá. Vai ser armando aí que eu... Vou nessa casa amarela aqui. Tá. Vai ser armando aí que eu vou me armando aqui. Aí, também é um susto. Eu vou sentando na casa, eu não susto. Vamos que vamos. Estou com a caça em coronha. Três, né? No caso. É... Pô, caralho. Pô, o meu está travando. Que merda, olha só. Olha que merda, tá... Cara, aqui ultimamente está tão ruim de loot, né? Tá horrível. O meu está travando é essa. Não sei o que. Tá lagando, você? Lagando? Que lagando? Lagando, lagando até... Quando chove muito e... Alaga o lag. Tá lagando. Tá lagando. Tá lagando. Alagando. Quando chove, que essa semana que alagou tudo aqui, né? Quando choveu, acabou frio e ficou debaixo d'água. Tô com merda. Galera, quem assistiu o vídeo do Caracol? É o pior reagindo da Anitta. Deixa nos comentários quem assistiu. Quem não assistiu, por favor, toma vergonha na cara e vai assistir. Caralho. MP corrente. MP corrente. Você vê aquela porra daquela arma... Aquela arma nova, né? Esse lixo de arma. Um gelinho. Eu sou doza pra conseguir essa skin dessa... MP 40... Definitiva, né? Você tá com 3G só, né? É. Não consegui. Um homem macaco que não tem alma e nem coração. Supa, supa. É de barco. Porra, tô sem colete. Tô sem capacete nesse inferno. Tem mochila amanhã. Tinha a 2, na verdade. Eu peguei a 2 e fiquei com 1. Dane-se. Deixa a 1 aí, quer dizer. Tem P90 aqui. Olha, tô horrível aqui. Tem que fazer missão com o Riffo. Ah, tem quase boa aqui. Acho que eu vou comprar logo... Eu vou comprar o passo novo. E vou... Fazer as missões, né? Fazer as missõezinhas que tem que fazer. É, porque comprar tudo logo de vermelho é só rico mesmo. É, não tem como não. Quem me dera poder comprar logo de vermelho. Da outra vez que eu tinha que ir pra loja sombria, eu comprei pra loja sombria. Misteriosa. Misteriosa, é. Sombria. É loja misteriosa. Ah, é. Então, vou naquelas casas aqui, do lado aqui, tá? Tá. Eu vou nessa aqui primeiro, depois eu vou naquela lá da beira da praia, lá. É, tô com sono. Ai, achei um chila. Faz uma leitura. Me chila tchum. Tô fazendo amor com outra pessoa. Tá, vantou o rabo. Mas vai ser sempre. Opa, opa, tô tomando. Pera, pera, tô tentando. Pera, pera. Onde que ele tá? Aqui, pô comigo. Toma, 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 filha da puta. Ai, eu não tô conseguindo saber o negócio. Pera, calma, calma. Vem, 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 vem. Toma, 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 filha da puta. Filha da puta, 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 filha da puta. Demônio. Não, 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 pera aí. Eu não consegui descer desse demônio, pera. Vem logo, ô caralho. Caralho! Que capa, hein? Espinta! Pegou o Gide. Então ela entra em desespero, sem saber o que fazer. O seu amado tá tomando caroçada lá fora. Até que a adrenalina toma conta do seu corpo e ela rasta por lado de fora. Pra salvar a banana na Niki. É pequeno, mas faz gostoso. Cadê o amigo dele? Rodou pela casa. Tá lá atrás. Lá atrás lá, tá na água de coqueiro. Pera, pera. Ai, acho que ele tá... Acho que a internet ele pegou. A munição dele? Me ajuda logo, me ajuda logo, me ajuda logo. Tá. Senão eu vou morrer. Acho que a internet ele empurrou. Fica de olho nele, fica de olho nele. Se ele se mexer, você dá uma chuchotada nele. Caralho, que isso, hein? Você é muito sinistra, mano. Olha o outro. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Caralho. Tô botando vida aqui. Tá. Meu colete foi pra casa do caralho. Meu capacete. Não tinha nada de bom aqui. Tem um loot aí fora, hein? Do outro que morreu. Tem nada não. Ele aqui não deve ter nada. Tem esse MG aqui, uns coletinhos, um coletinho ferrado e três vidas. Aqui da frente, no cara da frente aqui. Galera, lembrando pra vocês, cara, que esse jogo aqui é só pra gente se divertir, tá? Porque a gente posta vídeo, sempre fica uns babaca. Nossa, que noob. Nossa, isso daqui a gente não tá ensinando ninguém a jogar nem nada, não tá, cara? Isso aqui é só pra gente se divertir. A gente só tá jogando e bom. Se você é bom o suficiente pra achar a gente ruim, eu quero que você se foda, tá? Então você pega, você joga, você vira mestre, não é mesmo? E de quebra dá um pouquinho de bunda, né? Porque você é muito escroto. Então... É, a gente posta os vídeos pra se investigar. Ela fica, nossa, você é muito noob. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá. Tomar, chupar um canavial de rola, rapaz. É, eu estou aprendendo. Tomar, não te repimbota. Tanto que aquele capa que eu dei ali, eu aprendi vendo o vídeo do Gid. Quem é que assiste Gid? Espita! O Gideão. O capa do é o Gid. Que joga junto com o L-Cata. Tem um MP40 aqui. Aí ele ensina... Vou pegar, tá? Tá, eu tenho. Ele ensina a dar... A capa de mira branca. A da capa de mira branca, padrão. Aí eu estou aprendendo. É, se quiser aprender a jogar fanfare, vai assistir Gid. É, e é o gato, né? Chris Fox, esses caras assim. Você quer se divertir, é assim. Com ele você aprende e se diverte. Com a gente você só vai aprender e só vai se divertir. Aí você quer assistir com a gente e a gente só vai se divertir. Com a gente você só vai aprender a morrer. É, é a única coisa mesmo. Aí tem uns caras chatos, cara. Eles ficam... Isso daí é um lixo. Joga PUBG. Eu jogo o que eu quiser, rapaz. Fode. Ah, eu não gostei de PUBG, não. Não, é até legalzinho, mas... Sei lá, não me encantei como... Não me encantei. Eu acho que é porque tem que ter química, emoção, sabe? É. Então eu não me encantei muito. Não deu aquela química, assim, sabe? Ai, química. Eu cheguei a jogar PUBG, mas não curti muito, não. É esquisito, né? Aí muitos vão falar... É porque é mais difícil. Vem cá, joga e vira mestre, então, seu cuzão. Ô, caralho. Tá agarrando muito, cara, meu. Não, porque eles são assim, né? Não. Ai, se jogou horrível. Se jogou lixo, meu irmão. Então vem. Vira mestre em uma semana. Aí eu respeito a sua opinião. Se você não conseguir fazer isso, eu quero que você vá tomar tinta perola do olho no meio do seu cu. Entendeu? É isso aí, naquela parte mais apertadinha. Escuinha, não tem? Aquela parte mais escurinha. Queimada da bosta. Onde o cocô passa e faz rapel com os filhos do cabelo do cu. Acabou. É, doer. Só fala mesmo. Naquele lugar ali que quando a merda bate na água, que sobe aquela aguinha gelada. Caralho, já aconteceu isso com você? Você cagando, aí tu tá lá assim... Prefiro não vinar. Não, você tá cagando assim, normal e tal. Mesmo aí a bosta fica dura demais pra sair. Quando sai, são tourettes tão com um míssimo, uma rajada, que quando ele bate dentro d'água, ele vai, né? Tem toda aquela física dele descer. Nisso cria aquele bolsão de água por cima dele, né? Da onde ele passou. E sobe. Quando sobe, sobe aquele pinho, mas chega bem no anel mesmo. E congela. Mano, parece o sopo do... Caralho, aí bate aquele... Parece que a Elsa tá gastropando seu cu. Gela tudo, filho. Sério? Primeira vez que aconteceu isso, eu falei, pronto. Tem um arra dentro do vaga e mandou meu cu. Fudeu. Pode falar mesmo. Mas não, só foi a água mesmo. E você pensa, a água suja de merda? Apesar que a merda passou pelo seu cu, né? Então a água suja de merda não é nada, né? Meu Deus. Mas tudo bem. Peraí, pegar um negócio aqui, pegar mais... Porra, tu pode não pegar nada aqui. Tô com arminha de tiro, esqueci de falar, hein? De vida. De vida, é arminha de tiro. Você chama a outra aquela arma de peixinho? O que que tem a ver? Gente, olha só. Não tem aquela arma XM8? Ela não parece um peixe? Eu chamo ela de arma de peixinho. Peixe, parece uma espinha de peixe. E olha lá, na fotinho, que ela em si não parece. Não, a XM8 parece um peixinho. Peixe, peixe é a cabeça de galo da cabeça do meu olho. Ó, só quando vê esse. Parece peixinho sim. Respeita, sua esposa. Sua esposa, respeita. Ela não me respeita? Por que que eu vou respeitar? Você é lixa. Né? Deixa teu rabo. A mulher é gostosa pra caralho. Tem a me pode aqui. Sabe o que fazer com ela, né? Aproveita que ela tem duas pontas. Enfio no teu olho, meu irmão. Se eu gosto. Ai, caralho. Isso aí, ele vai metendo os berços na casa sozinho. Aí leva um tiro no meio dos peitos. É, você tá onde? Você tá onde? Tem vida aqui, vai querer? Vou pegar. Ah, enfia no... Me respeita, moleque. Oxi. Golete dois. Não pode falar que você fez aquele bolo de... De cenoura com chocolate? Caralho, tô com o gordo dele na boca ainda. Comi de tarde. Comi muito, não vou ficar gordo. Mago do que já é. Mas você gosta, né? Eu não. Você gosta de ser gordura toda por cima de você. Eu não. Te sufocando. Só tô com você porque você compra comida, Bruni. Essa é desgraçada. Essa peste. Você acha só? Igual aquela coxinha tem que ser troçada do centro da cidade. Pô, coxinha é mó boa. Agora eu toguei na guarita. Garita. Garita. Vou pôr nessa periquita. Idiota. Espero que você bote pi nessa hora. Você me chamou que é de idiota? Meu pau te deixa torta. Ai, ai. Ai, ai? Eu não digo nada, sabe? Só fico observando. Só observo. Observa. Meu pau na sua... Vai pra porta! Ai, caralho. Se eu levar um tiro, eu não vou levantar ninguém, não. Caralho, é barulheiro esse negócio, né, cara? Não gosto não. Eu quase sempre tenho um mini infartozinho quando esse negócio tá negociando. Tem fogueira aqui. Bota, agora não bota. Não gosto não, né? Deixar pra cá. Ah, mas eu não. Eu acho que... Tá fechando já? Já tá com nove, já? Tem igual o pião rodando tudo aqui pra ver se eu acho alguém. Alguns minutos depois. Cinco minutos. Jogar lança aqui fudeu também, né? Mas tudo bem, mas tudo bem. Porque, caralho. Aí está! Baixa o olhinho, baixa o olhinho. Já vi, já vi, já vi. Eu não tô conseguindo bugar mesmo. Ó, os caras doidinhas. Derruba eu, derruba eu, derruba eu. Matei, 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 matei. Opa, opa, atrás da gente. Será que tá aqui perto? Carro, carro. Não sei. Ó lá, 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 lá. Pera pra tu toa. Ah, cacete. Sai, tira a cabeça, caralho. Não, o cara mirou. Deu uma baixa de leve, de leve. Calma aí. Deixa eu sair da reta dele. Vou dar, vou dar. Cacou, você me levanta. Toma. Olha que capa! Pera aí, pera aí. Caralho! Não tô conseguindo bugar a mira. Tá travando. Deu um capa negro, filho. Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Tá atrás da pedra. Cuidado com o cara de cara lá de cima. É, olha os caras da pedra, pô. Ah lá, outro lá, outro, outro. O cara da pedra, deixa ele. Deixa o cara da pedra. Vou lá em cima lá, toma. Lá perto do carro, lá perto do carro. É, tô lá perto do carro. Tô lá perto do carro. Tem outro subindo, tem outro subindo. Cuidado aí, cuidado aí. Ai, caralho. Abaixa a porra, abaixa. Olha isso aqui, merda. Tô travando. Filha da puta. Me ajuda aqui, né? O inútil. Toma cuidado, imundo. Não vou levantar mais não. Acho que você que tem que ficar com a pistolinha de vidro. Não me faz andar mais não. Você que tem que ficar com a pistolinha de vidro. Aonde o cara botou? Burro, botou dele em cima. Ó, o burro tá atirando o pé. O pézinho, também tá atirando o pézinho. Matou ele? O outro correndo, o outro correndo. Ai, tem o cara correndo ali. Matei, matei. Eu acho que eu explodi o carro e matei ele. Vamos lá. Opa, caralho. Ah, tem o cara lá em cima. Tem o cara lá em cima. Tô dando, tô dando, tô dando, tô dando, tô dando. Derrubei, derrubei. Não, a mira não tá pegando o pé. Acho melhor a gente avançar, não? Bora, bora. Melhor a gente avançar, não? O que que tu acha? Ai, tem um tirinho, pera. Tá lá ainda? É, eu consegui dar um tiro, mas a mira não tá mais andando nele, não. Vai descer? Vamos direto, melhor, não? Ó, morreu. Um que eu derrubei, morreu. Morreu. Só tem nós dois e mais um, cara. A gente vai esperar a gente avançar. Vambora. Eu só tenho 23 AR só. Eu tô com zero. Porra, tamo tudo fodido. Nem acabou. Vou adiantar aqui, vou no carro aqui, vou no carro. Se você quiser adiantar direto, vai. Que eu vou aqui no carro pra tentar pegar a AR. Tá, vou ver o que eu vou fazer aqui. Que é bom que você não tiver. Ela está atrasada, está lá em cima, atrasada, está lá em cima, atrasada. Ai, 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 ai. Não tô conseguindo acertar nele, não tô conseguindo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá dando em mim, tá dando em mim. Tá dando em mim. Deixa eu jogar, eu vou jogar a granada. Ah, tá. Matei, matei. Matei. Nem consegui jogar granada Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Assim como nós gostamos Não, isso aqui não é rect não É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse rect Não, caralho É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse O que é isso aqui? Gameplay? Gameplay Se você gostou Você sabe o que fazer Meus lindos e maravilhosos Queridinhos Tem que deixar seu like E compartilhar com todos os amigos Nessas redes sociais Se você foi com nossas lindas Melhores que a gente se inscreva no canal E lembrando Se você se acha melhor do que a gente Jogue ele de mestre E o problema é seu Tchau Nen Tchau Eu fui Tchau